Música Tinha falado de outra coisa nesse compromisso E meu mano, eu juro que eu nem queria apelar pra isso Cê tem o rabo preso, então repara Do que adianta se ele tá sempre preso em outro cara Deixa só te falar, uma coisa que agora já vem para somar Cê é meu carrasco, tá enganado vacilão Não é carrasco, cê que só anda de carrão Tem um cobra na cabeça, vai se lascar Trutão, cê tá cheio de cobra em outro lugar Não tô falando nada, agora eu vou matar Cê quer ideia, então agora você vai tomar Meu mano, cê sabe que agora eu te mostro que cê é um fracassado Me bate direto, tenho que te lembrar do sábado passado E ele é um vacilão, perguntou qual que era o contato, passava o nome e ela respondeu Eu sou o Carlão Cê quer parecer que favela? Tá usando a voz muito grossa, se apaixonou, copiou a voz dela Tá com a menina quando cê cabia, ficar na mente amelou, sem ir embora Sabe que os homens eu vou te ensinar no bem, esqueci pra usar a boa rima na hora Cala sua boca mano, o que eu tô falando, eu vou te mandar pro manicônio Cala sua boca, a menina que você pegava mano, tomava hormônio Cê tá ligado mano, eu vou fazer o que eu sou artista E ainda tinha um quilo de pelo no sovaco, porque era feminista E daí mano, pelo menos era a luta dela, para de ser animal A menina que você pegou, não tomava nem pau Porque ela correu de você, ela não gostava muito disso Na verdade ela te enfiou o dedo, você gostou muito e arrumou um compromisso É isso mesmo mano, eu não tenho mais o que responder porque eu sou cabreiro E com certeza depois que cê perdeu a linha, depois leva pro terceiro Eu nem sei mais o que falar, poucas ideias tô assumindo É melhor do que pagar de louco, e agora eu tô regredindo Então as ideias que eu falei agora por ele já foi confirmada Colar todo mundo na outra semana que ele vai chegar de mão dada É que eu vou sentir medo enquanto cê tiver rimando E enquanto eu tiver medo eu vou seguir avançando Mano, sinceramente o freestyle eu demonstro Sabe que com certeza o rap agora me encontrou Cê falou que eu rimo por causa de você e seu demonstro Ele é igual governo, cê que eu sou próprio monstro Eu quero, sinceramente sua rimando é boa Sabe que agora com certeza tá na coa Nossa é minha obrigação, não pode ir pra Eu tô aposentado, cê tem que me carregar Porque cê tá nativa, sabe que eu vou te matar Ainda nem chegou quinta-feira e cê já tem desculpa pra dar Disse que eu fui prepotente aqui no meu caminho Eu só te ataquei, cê querinho, o que carinho? Aê, sem maldade né, desmerecendo ninguém Até porque eu sou capaz e sei que você é também Mas uma coisa eu tenho que explicar Se eu não vim aqui e fazer, ninguém aqui por mim vai ganhar Fechou? Já deixa eu continuar Disse que eu pareço, se toca isso eu vou explicar Esse cara é fraco e se fudeu Eu sou se toca as minas de procura, procura no eu Aê, sem maldade amigão Rima que é boa, com certeza eu só fico com tradição Aê, esse mano vai afanhar no caminho Sabe porque eu provo que é que eu não tô sozinho Com certeza esse cara tá moscando Eu levo essa porra muito a sério Porque eu faço a vários anos É tipo assim, é tipo assim, é tipo assim Cê acha que não é da hora Chegar aqui na essência Vê o menor que tá chegando agora Fala pra mim que eu sou referência Eu gosto sim de ser reconhecido Eu quero que você ganhe Mas só se isso for merecido Entendeu? Vamos seguindo aqui nesse momento Sério mesmo, o que cê quer falar do meu relacionamento? Eu e a Ravena tem um compromisso O menor olhando, nós beijando Eu olho, cê não tem idade pra isso Aê, a verdade é nu e crua Sabe que agora eu vou comandando na sua Ela levanta a mão A verdade é nu e crua Ela é minha namorada e tem mão Sua namorada é a sua Aê, tá me tirando Sinceramente sabe que eu vou te ensinando Eu falei que cê ganhou roubado do Riage no terceiro Cê vai virar mais meu fã ainda Porque viu que eu sou verdadeiro Sem maldade mano, você perde aqui nesse terceiro Eu vou rimando, sabe que eu vou ligeiro De motroduta que eu sou muito mais cabreiro É cypher, mano, que nós não quer os melhores Nós quer os mais verdadeiros É a cypher, tudo bem, cê tá na sede Feita a Ferrari, pra que nossos bem não seja sua Mercedes Aê, a verdade é quebrada, tua iniciativa Nós também não tenho hype, ou seja, eu sou uma prova viva Mas o que que minha blusa tem a ver com o contexto, nós chega e finca Mercedes da onde nós vem que nós anda custa 4,30 Fechou? Cê sabe, triuta, que eu sou eficaz E você nem é o cobrador e tá abrindo a porta de trás Aê, eu nem quero falar até de 4,30 Vou ganhar um Hyundai, eu quero 4,30 Aê, cê não tem que dar uma luta que o detalhe Você é um Hyundai e morre na Hyundai Aê, pra quem não tinha nada e tinha que contar troco Eu quero a concessionária, quatro carros pra mim é pouco E também, pelo amor, eu quero que se foda Eu quero ter um Mercedes pra dar fô Quer ser a concessionária? Só que não vai além Meu líder, eu comeria, amigo, não tem pra ninguém Aê, cê manda de agora, poesia Eu sei que eu comeria, te comeria na hidrologia Ele não tem pra ninguém, eu tenho pra todo mundo Você me se comum, meu verso é coração de mãe Sempre cabe mais um Aê, tutão, hoje você é Kombi Sempre cabe mais um, igual lotação e Kombi A grande família, eu rimo nos momentos Eu rimo o coração e te bato nos batimentos Aê, se deseja perceber, é a mãe Só que a grande família nossa não seja a do Lineu Aê, cê vai olhar seu amigo no chão, como assim? Cê tá ligado na sua vida, eu ponho um fim Desculpa, mano, hoje cena é pariu pra mim Aqui não passa traidor, hoje é o Abel que vai matar Caim Entendeu? Deixa que a gente segue E mano, mano, eu vou te mostrar que eu sou a voz da prebe Meu fruta, desculpa, você não faz cima Você só aumenta a voz, mas não eleva o clima Eu vou te explicar, cê é menino Ele tem a voz grave, depois de enfrentar eu vou Cê vai falar fino, entendeu? Vamos só continuar no meu chão No corpo, com certeza cê vai pisar Mano, eu vou te explicar, cê falou que eu não sou passarinho Eu tô mais pra MC, nesse é o caminho Eu vou flutuando, fazendo minha rima Porque eu odeio andar de avião, mas vamos ver as nuvens por cima Na primeira fase você foi carregado, todo mundo viu Sem vontade, veja que nessa pegada Camarada, minha rima se sentiu Mano, você foi carregado, olha pra mina, o tamanho é juvenil Avisar que hoje o Salvador vai ser preso por exploração de trabalho infantil Mano, cara sua boca, tuta Ela é capaz de vir aqui na batalha e fazer improvisação Não tem essa exploração infantil Quando eu tinha a idade dela, eu já tava lá no vagão Certo, pera um pouco tu Você tá ligado, que agora eu vou na sessão Ela não tá trampando de graça Depois da batalha pra casa, ela vai levar folha de campeão Os cara não grita pra ela Porque essa minazinha surpreende Só grita pra ela porque ela é baixinha e fofinha e é branca É o rostinho que vende Aí, você tem que entender isso Tá ligado, vê se desaparece Ó, menininha, igual o Thiaguinho Você vai perder a graça quando você cresce Mas sua batalha não é com ela, tuta Você tá ligado, que agora pra mim você é iludido Ela perde porque ela é o rostinho que vende Você perde porque você é o rostinho que é vendido Tira, 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 tira Eu não sei maldade, você sabe o que eu perdi Até porque na batalha por enquanto é com ela Eu não tô atacando ele, tô atacando você Cala a boca aqui nessa pegada Mano, veja que nessa pegada O Guinho agora arrasa Você veio falando as patifarias Só que sem maldade o moleque chega e te atrasa Porque arrombado você nunca foi Guerrilheiro pra sobreviver na faixa de casa Ele veio falar que eu sou vendido Porque ele nunca teve uma barriga ronca em casa Não, mano, você tá ligado, truta Que agora com certeza eu te mato Isso é um fato Na minha casa não tinha uma barriga roncando Fazendo as contas, meu truta Eu tinha era quatro, entendeu? Mas o que a gente segue? Eu, 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 eu Você quer atacar ela, eu não ataco ele Como eu falei, truta, minha batalha é com você Já que você quer atacar ela, eu vou ficar calado E agora você pede, ela que vai responder Você extrapola Esse bagulho você fez com aqueles baguizinhos da lata de Coca-Cola Até que ficou estiloso Só que o Mike vai matando o mano Sabe que é vanglorioso Mano, você é feio Parece um calango Corta vento vermelho Picolé de morango Ae Feio demais E por isso nessa fita agora Você não é sagaz Outro que quer puxar brecha Perante a situação Obscuro Essa é a marca que patrocina o Tubarão Ae Esse que é o instrumento Se ela te patrocinar Você vai tá no Nacional No próximo ano Se Deus te abençoar E também se Deus me abençoar E se abençoar vocês no improvisado Olha meu benço Eu já sou abençoado Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão Levanta a mão, levanta a mão Abençoador Abençoador Trutão Sinceramente eu faço rima improvisada Responde porque no seu coco tem uma camisinha camuflada Não entende ser nada Eu vou nesse momento Se pá que cê pegou preservativo de sargento Falou do tubarão eu não omito Sabe meu mano que agora você não vai arrancar um grito Esse cara não é favorito Cê me chamou de picolé hoje e cê vem de boca no palito Aí só pra terminar Tá ligado mano que eu vou te matar Falou de tubarão que coisa louca Tá ligado mano que agora você já marca a toca Falou de tubarão você marca a toca Cê gosta de tubarão tudo que vê cê põe a boca A voz do povo é a voz de Deus Rima na hora meu mando eu mando Essa mesma voz do povo Pois Bolsonaro no comando Presta atenção cê tá ligado Rima na hora não é por que nesse Monstro eu renasci Admite que cê perdeu como MC Esse cara tá tirando A mesma voz do povo Sinceramente eu pari e oro Não acho que cê não escutou O som do rap box Eleitor 17 não pisa onde eu moro Caralho Eu já tá brincando né não Vou falar ruim de batalhar com o famoso agora Porque cê bate no cara e ninguém vê O cara te dá uma zurra e a batalha vai e estoura Para de chorar Você tá ligado que isso é irrelevante A voz do povo é a voz de Deus Eles votam em mim e com Deus Hoje você fala sobre o Kante Você tá ligado mano que o Kante anima Você é um bom MC mano Para de chorar quando faz rir mano É eu tava falando com Deus e era sobre o Kante Realmente meu mano eu tô confessando Senhor eu matei um MC na batalha E isso na minha mente está me azuclinando O cara Ae tio tem mais tem mais Até porque eu represento o São Paulo inteiro Não representa apenas a quebrada que eu vi Não fala com a voz de Deus e está com você Porque aqui cê é Tupã Fora cê é um curubim Rime eu tô topando Presta atenção meu verso incendeia Eu matei o MC Ah não Já tem edição Três que você perde pra mim na aldeia Ai Cê presta atenção Até porque sua guima é de caderno Falou que matou Kante pra Deus Só que foi com mentira Ai Deus foi e te mandou pro inferno Sabe qual que é a fita Mas sinceramente Você tá ligado Rap é meu signo Eu fui pro inferno Desafiei o diabo Ele ficou com medo E viu que eu sou maligno Ae Eu pego pra você na aldeia Tá ligado A rima repara Eu colo na aldeia Nas outras semanas Eu tô em outras quebradas E quem disse que eu vejo a sua cara Pode ver Presta atenção Porque na guima tá por hip hop Sério Que você é maligno Enquanto que o mal um dia Salvou o hip hop Ae Você tá ligado Mano Eu faço improvisação Você é maligno Eu sou amor A voz de Deus vai salvar esses corações Tá ligado Eu tô rimando Camarada Sinceramente Meu truta Você vai tomar um pau Não A maldade Vem dos engravatados A gente só tem maldade Que é feito colateral Ae Sinceramente Truta Tá ligado Que você tomou um pau Quando o lado mal Salvou alguém Sou ing yang Tonical Outro lado bem O lado mal Eu tô cantando o meu rap Tipo um salmo Você não passa visão Melhor você é consultar um ouve talmo E eu faço a rima agora Nessa etapa A sua rima é infantil Então volte pro pediatra Me chamou de garçom Eu não sou engravatado Mas hoje eu tô servindo Esse leito acaçado Ele disse que eu trabalho com venda Você tá fudido Eu não trabalho com venda Mas vende sem me ser vendido Na verdade eu não sou leitão Agora na moral Letão Você que é palmeirense Meu truta Só faltou um mundial Ae Amigo Eu tô fazendo meu show E agora eu faço a rima Tipo um gol do Davison Outro tão Tá me confundindo com o porco Eu sou etimão Isso é um bando de louco Tiozão Sem vontade Eu já vou na calminha Foda-se o verdão Só tô buscando as verdinhas E eu vou ganhar de você Agora eu vou até sozinho Faço minha rima Você rima com o intestino Por isso só fala merda Eu vou ganhar de você E você grita Por que faz isso Ele falou que eu só falo merda Vou improvisando Eu falei uma merda E minha merda tá rimando Vai se fuder o animal Você não faz rima Nem encaixa com a instrumental Nem encaixa com a instrumental Agora que acredite Porque na verdade É o que tu fudendo com essa beat Cê não entendeu amigo Agora eu vou dizendo A merda é tipo o pó E o pó hoje tá te batendo Desculpa desse nível Eu vou rimando Cê tá fudendo quem gordinho Cê não vê seu pau há 13 anos Ele acha que eu não tu fuderou ninguém A rima agora é tola Além de fiscalizar minha foda Manjar minha rula Ei, 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 ei Trutão É dele, é dele Fiscalizando a sua foda truta Sem brincadeira Unica coisa que cê fode As panelas da geladeira Você que rima o dobro Rima na batida Até porque cada batalha que eu faço É minha vida Cê vai morrer E não ficar estranho Difícil é eu errar a pontaria Com um alvo desse tamanho Mas essa aqui é a parada Não erra na pontaria Barriga devolve a bala E o que eu te diga Você tem que ser eu Tipo gelatina A balista Cabe e se proceder Nossa, se enganou todo Você não é da ZL E essa barriga aqui Cabe toda a bomboniere Sinceramente Puta, não se esqueça Barriga é caralho Se for tiro é na cabeça Cê não acerta Porque cê não desenvolve Tá achando que é tiro ao pombo Não tem headshot Sabe por quê? Cê não erra o alvo Até porque você é contraditório Não consegue rir mais palco Eu sou de quebrada Explico pros ilusão Se o papel é mentiro Cê quer no pelo na mão Aê, sinceramente Puta, você dá bala Veio comprar na loja Seu troco vai ser em bala Droco vai ser em bala Mas cê pode ficar firmão No pé ou na mão Cê não acertou meu coração Então você não tira Cê pode até falar Enquanto o sangue bom viado Se o lusão vem te matar No pé ou na mão Cê não acertou meu coração É porque aqui tem Três quilos de proteção Três quilos de proteção Com certeza aqui na rima Cê não sustenta É brindagem aqui nível 5 Cê quer aceitar um tiro no Zulu Tenta com a ponto 50 Ele falou que os mano da minha quebrada É seu fã Você entrou em contradição O que os mano me fala É meus palavras Cê ganhou do canto Espancou um boizão Isso é verdade Vou te falar Sinceramente Então pode pá Sabe o que eu respondo? Ele não vive em comunidade Por você ver o canto Tem que ir lá E eu vou mesmo Com humildade Simplicidade Sem recalque Eu não sou boizão Antes de você falar isso Eu já espancava o krauk Morou? Ele é meu amigo Você é um pivete Antes de você Souber sobre boizão Você aprendeu na internet Eu só espancava o krauk Mano Tá ligado que você é um pivete Esse mesmo mano Que você espancava E você postava coisa lá na internet Esse mesmo mano Que você tá falando Quando você tá rimando Aqui no mic Mano Que você tá citando mal Mas chamou pra ser uma dupla Só pra ser sufado no hype Olha só É sem ladainha Sabe por que eu não tiro o krauk? Você tem sua opinião E eu tenho a minha Morou? Até porque meu mano Eu não falho Se ele é boy Funda-se Isso é fruto de trabalho Mas você que Ah, essa maldade Faz o seguinte Ah, ah Mas Ele que citou o krauk Quando eu falei de voz É meu mano igual o krauk Você não vive no gueto Não sei por que você tá citando o krauk Só que batalha comigo Batu meu pra que tá seco Pô A minha vibe Você pra ele Row, go, 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 go Tem mais um Ah, ah Ei, ei, ei Sou igual você Eu já tô ligado Que você começou Não começo sem fama Igual todos os MC Só que a diferença Que eu cheguei no To pro todo o seu lado E até agora ainda não me vendi Eu também não me vendi Ah, ah, ah Não me vendi, não Ah, ah, ah Ei, 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 assim ó Eu citei o Krauk, citei o Krauk e eu já me empolgo Só que cê citou o meu filho, eu abolo Só que assunto de adulto deixa que eu resolvo, morô? Pode pá que cê toma um Pog Eu cito o Krauk, toda batalha você fala de polícia Mas quando você um, você corre Isso tem a ver, camarada, tá ligado que eu já vou nessa sessão Lógico que eu corro pra mim, não sofre opressão Quando você vê os polícia, cê vai lá e toca na mão Toda semana vai ser uma surra diferente de você Só pra você poder se arrepender Cê citou o Krauk, você citou a polo, disse que estou eu Segura o B aí, você Sabe que eu não sou orgulhoso? Toco na mão, porque nem todo policial é preconceituoso Morô, cê não tem qualidade Nem todo policial é preconceituoso Tem policial que também cuida da cidade E aí Morô, cê não tem qualidade E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri